As inscrições do INSEJA 2019 teve início dia 20 de maio e vai até 31 deste mês. Os candidatos que ainda não terminaram o segundo grau, essa é a oportunidade para fazer a prova. As inscrições é feita pelo site do MEC. A participação é voluntária e gratuita, mas exige uma idade mínima. Quem visa a certificação da conclusão do ensino fundamental precisa ter 15 anos completos na data da realização do exame. E quem visa a certificação e a conclusão do ensino médio precisa ter 18 anos completos.